Eu não sei se você percebeu hoje, mas o Nito tá muito parado, não tá entendendo? Não, eu vou explicar, eu vou explicar, o Nito quando ele para assim, gente... Para aí, vou ter, vou ter Não, 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 vou falar, vou falar, vou falar, não, 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 não E aí, galera, ligada de YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui pro canal de mais um episódio da nossa série de como treinar o seu Dragão 2 Se você ama muito, já vai deixando aquela voadora no like aqui embaixo Se inscreve no canal, venha fazer parte da família Lockland E claro, clique no botão do sininho aí pra receber todas as notificações de vídeo novo E também fique atento a 10h30 da manhã e 6h30 da noite Que são os horários de postagem de vídeo novo Eu estou hoje com o Flash e com o Nitro O Flash tá em 3D? E o Nitro tá num barquinho que eu não faço a menor ideia Nitro tá fazendo o que aí? Ah, eu tô aqui andando com meus pezinhos de pato E você? Os torres tão de pé de pato, vocês tão nadando? Puxi! Você caiu! Olha lá também, sonho Não, não fui eu que caí Mano, foi o hipogrifo, me deu uma porradão Ô hipogrifo, você tá maluco? Você tá me tirando, ô doido? Tá logo mexer com os cadastros quebrados ou você passa um fio? Ó, deixa eu explicar Castigo! Castigo! Ele vai explicar? Sai daí, Nitro! Sai daí, Nitro! Me ajuda! Me ajuda, pai! Já é, Zunitro! Enfim, ó Deixa eu explicar pra todo mundo o que tá acontecendo No último episódio Eu e o Gui, que não tá aqui hoje Matamos um dragão E quando a gente tava matando um dragão A gente encontrou um hipogrifo voando Conseguimos pegar ele pela corda E tudo mais E trouxemos pra cá Ó, é um hipogrifo muito bonito Mas vocês tão percebendo Que ele não é domesticado Eu sei que aqui tem ovo de hipogrifo Mas como eu não sei como que pega E como que faz Eu deixo o hipogrifo aqui Porque eu fui Eu usei a estratégia Ó Meu Deus, que foi isso? Ele me deu um porradão Mas então A estratégia que eu usei é o seguinte Se ele for o hipogrifo fêmea Ele vai soltar um ovo ali Então a gente vai e pega o ovo depois É uma estratégia Não sei se isso pode acontecer Ou se vai acontecer, né? Mas eu acho que é uma boa tarde Eu tô aqui Nossa, tá fedendo, hein? Nitro, Nitro Oi! Tá com cheiro ruim aqui Sabe o que tá acontecendo Com cheiro ruim aqui no Minecraft? Ai, não Tá o Flash aqui, né? É O Flash Ele tá sem tomar banho Me respeita Eu tô sem tomar banho Só há quatro dias Não O Flash tá sem tomar banho Há quatro dias Como que alguém consegue ficar Tanto tempo? Aí vocês falam porque Que a gente chama ele de fedorento Mas enfim Ó Olha a casa que a gente tem nova Olha essa casa aqui bonita Ô Flash Você quer mostrar? Já que você que foi O grande construtor Então, né Sai daqui, Nitro Ó Então, isso daqui Foi uma construção Totalmente feita por mim Eu não vou dar crédito a ninguém Porque ninguém fez nada Aqui é a parte de dentro E ali em cima Tem um observatório Acabou Ah, ele fala de um jeito mó feio Nitro, por favor Mostre pra ele como que é o jeito Aqui, de falar Vamos ver É o seguinte Olha só Essa daqui Essa linda porta aqui Feita lá na Grécia É por anos de 1830 E tem Vem calma Vem calma Vem calma Esses daqui são os fornos Do Masterchef Que a gente pegou lá De lá Que é onde Cozinhou os melhores cozinheiros Do universo E aqui É crafting table Usada pelo primeiro jogador De Minecraft Que a gente comprou Então Esses daqui são os baús Da dispensa Não, o cara Tá mostrando tudo O cara é realmente Aquele cara que mostra tudo Mas enfim Ó Olha o que a gente fez aqui na casa A gente deu um upgrade Muito maneiro nela Até porque ela nem tinha teto Agora ela tem teto Tem glowstone Que a gente foi pro nether E tudo mais Aí aqui tem um lugarzinho Que é onde Guardamos a cabeça Do dragão Que nós matamos No último episódio E aqui também tem Um lugar pra colocar o ovo Como a gente não tem Nenhum ovo de dragão Porque o nosso dragão Fugiu O Lonitro fugiu Não, o Lonitro Não Lonitro? É porque você não tava aqui Lembra o dragãozinho Que a gente pegou E tudo mais? É, o pessoal Deixou nos comentários Pra deixar o nome de Lonitro Só que Só que ele fugiu Ele fugiu Então o Lonitro Não é real E pra cá, gente Tem um observatório Onde a gente pode observar Tudo aqui de cima Pera aí Que é meio difícil mesmo Que bate a cabeça Olha Olha que da hora Dá pra ver o hipogrifo ali Dá pra ver pra cá Outra parte do mapa Muito legal mesmo E deixa um negócio Muito mais bonito aqui No Minecraft Ô Flash Já percebeu? Ô Loki Deixa eu te falar uma coisa Eu não sei se você percebeu hoje Mas o Nitro tá muito parado Não, eu vou explicar Eu vou explicar O Nitro quando ele para assim, gente Não, não Voltei, voltei Não, 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 não Vou falar Vou falar Vou falar Não, 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 não Ó Fala Vou falar, hein Ó O Nitro O Nitro tá abandonando Tá abandonando Ele não é mais Lonitro Lonitro não é real Sabe por quê? Eu vou explicar agora o motivo O Nitro tá conversando Com uma namoradinha Do Japão ainda Do Japão Fala a verdade Fala a verdade Mentira Tá falando sim Tá falando sim Você falou pra mim Que tava falando com ela E logo antes de gravar Então quando você para assim Agora o Nitro não tá mais comendo não, gente Ele tá com outro pensamento Agora ele tá namorando Prova, prova Finalmente Ele largou esse mundo das comidas Agora ele tá Não, não Eu vou provar Eu vou provar Eu vou provar, Nitro Pode ficar tranquilo Mas antes Eu quero mostrar o desenho de hoje aqui Antes de a gente fazer uma coisa Super épica Que é a armadura de dragão Eu quero mostrar um desenho Que ficou muito legal Que na verdade, Nitro É uma coisa que Olha lá Ele parou de novo pra falar com Ai meu Deus do céu Parou de novo Ai meu Deus do céu É um desenho muito legal Da Stephanie Que ela desenhou Eu e o Nitro Abraçado Um coraçãozinho Dizendo que o Nitro é real Mas enfim Eu tô mostrando pra vocês Que não é mais real O Nitro traiu o movimento Eu concordo O Nitro é real O Nitro é real Não, não Agora você tá com outro Você tá com outro, Nitro Você tá traindo a gente Meu Deus do céu Não, é assim Ele conhece as menininhas E troca a gente E troca os amigos É Olha lá Onde é que ele foi? Foi buscar ela ainda Ela tá aqui no mapa, Nitro? Calma, eu tô confuso Cadê vocês? Vocês não tomam aqui? Nossa Olha onde ele tá, velho Ele tá tão perdido Olha lá Ele perdidinho, ó Esse é o perdido do amor Tá ligado, meu irmão? Eu tô com o desenho Mas você não botou pra aqui Olha lá Ah, é verdade É verdade Nossa, eu esqueci Vou botar lá Nossa, eu tinha esquecido completamente O nome é Stephanie É com PH Deixa eu colocar aqui Stephanie É gringo É Stephanie É bonito o nome É bonito Qual o nome da sua namorada, ô Nitro? Loki O quê? Não Não, ô Nitro fala a verdade Que o nome da sua namorada é Larissa Ele me falou, Loki É Larissa Não, o cara tá chutando também, né? Meu Deus do céu Não, é sério, Nitro Você tem que falar pra todo mundo Pra todo mundo saber, né? Não, não Quer ver o Nitro falar rapidinho? Julio Cláudio Nitro Cadê você? Tá aqui Olha aqui, tem na minha mão Ai, 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 ai Julio Cláudio Você sabe o que é isso? Você tava no episódio Você sabe Julio Cláudio Julio Cláudio Não, ó Fale Ó Aqui é o A linha final Fale a verdade Vou pra cá Julio Cláudio Aqui é a linha final Tá, beleza Então, vou pra cá Julio Cláudio Ai, ai Não, vou bugar Ai, meu Deus do céu Mas enfim, ó Vou fazer o que eu quero fazer hoje Que é o seguinte No último episódio A gente matou um dragão E com esse dragão morto A gente pegou esse Witherous Bone A gente pegou também Bastante osso de dragão Que eu não sei onde eu guardei Ah, guardei tudo aqui, ó Osso de dragão Pegamos Dragão Scale Que é no caso A pele do dragão, né? E pegamos esse aqui Dragão Bone Pegamos muitos itens Pegamos até o coração de dragão Que eu não faço a menor ideia Do que a gente faz Deve ser pra fazer poção, velho Esse item aqui O pior é que eu clico com o botão direito E não encontro nada Vê você, Flash Se você consegue Cadê? Deixa eu ver O que é que é isso aqui É, parece que não tem como fazer nada Não, deve ter alguma coisa Mas enfim, ó Com esse osso de dragão É um item que eu queria muito fazer Que é esse aqui, ó Dragon Orn Pra que serve esse chifre aqui? Na verdade Aquele negócio que toca pra visão Pro boi É, isso mesmo É o É o Qual o nome é mesmo? Berrante Berrante, boa, isso Pra que serve o berrante nesse mod? É pro seguinte O berrante ele serve Pra gente guardar um dragão aqui dentro Então vamos fazer ele Porque perde o risco do dragão ficar voando e sumir Deixa eu vir aqui Tá, eu preciso de osso aqui Beleza Vou fazer aqui na crafting table Um bone aqui E osso aqui Beleza, fiz o berrante Pronto Tá, temos o berrante aqui agora E eu quero fazer também Uma coisa muito legal Com esse item bone Que é uma espada de dragão Deixa eu ver Pelo que eu vi Não tinha como fazer Deixa eu ver aqui pra cá Aqui, ó Tem como fazer uma espada Que que foi, Nito? Você tá falando com ela? Não, não Você sabe quando eu tava apresentando? Ah A casa? Eu esqueci de falar dessa cabeça aqui Não, eu falei da cabeça Que é o dragão que te matou Nito, você não tá Essa daqui Essa daqui Ser a cabeça Que O Salve Jorge Matou Calma Salve Jorge Matou Salve Jorge Salve Jorge O cara cantou uma música Tá ligado? Ô, ô, Nitro Nitro, Nitro Nitro Olha Olha só uma coisa Que eu queria te falar, Nitro É A sua crush te notou Parabéns, Nitro Hã? É Tá crush? Você falou pra gente Dela? Fala o nome pra gente Fala o nome pra gente Pra ela ver Pra ela ficar feliz Como é que eu não entendi? Não Nitro, não se faça de desentendido Todo mundo sabe já Até esse passarinho sabe, Nitro Olha É teu, sabia? Nitro, ele é teu passarinho Ai, pera, vai Você matou ele Ai, ai Foi vacilo Foi vacilo isso, hein Foi o primeiro passarinho Mas enfim, ó O que eu queria fazer também Nossa, foi o primeiro passarinho Ele tava aqui sempre Ele nunca abandonou Ele sempre Ele sempre tinha a expectativa Que o Nitro ia voltar pra ele E vai o Flash Mata o passarinho Quando o Nitro volta Ah, não Ô, Loki A gente tem que pensar assim Beleza O Loki, ele Não, o Nitro Ele conheceu a namoradinha dele Então ele vai Meio que abandonar a gente Não, não ia abandonar não Nitro não abandona os amigos não Ele é gente boa Mas tá Vamos fazer aqui o que eu quero Ó, armadura de dragão Pessoal Se vocês gostam da série Deixa o like no vídeo Que é muito importante Mas olha só Pra fazer armadura de dragão A gente usa aqui com Esses Skales Dragon Skales normal Ô Flash Por favor Você tem como chegar um pouco mais pra lá Porque o Odor tá chegando aqui Tá muito sentido Não, não Eu quero ficar bem pertinho de você Você tá muito cheiroso Ô, essa espada é forte, hein Ela dá mais de dano Ô, Nitro De novo, velho Eu falei Nitro, espera o vídeo terminar Pra você falar com ela Eu não tava falando Olha lá Quando a gente fala com ele Ele vira o pescocinho Nem vem, Nitro Você tem que pelo menos falar O que é que vocês estavam falando, né É, Nitro Você tá falando o que com a tua namorada? É japonesinha Ô, eu sou O Nitro deve estar falando Você gosta de yakishoba? Mentira, mentira Eu tô ficando triste Olha, eu queria falar uma coisa Mas, então O Nitro Disse pra mim Que ele tava convidando De sair com ela, hein É verdade, Nitro? Ô, mano O parça Ele nasceu Não Olha, tá vendo Ele mudando de assunto? O parça Ele vai fugir, ó É um beija-flu É um beija-flu Tá, ó Eu fiz aqui a armadura Olha aqui Vem cá Vem cá Vê todo mundo Vem cá Vê todo mundo Ó Ô, Nitro Por favor É, sem conversar com a sua namorada Eu sei que ela é importante demais Agora, no momento Ai, que sacanagem Parei Ai, a minha espada A minha espada O que foi? Que é a madureza Que só tem capacete e calça Não, não, não Tem aqui, ó Peitoral, ó E olha aqui, ó Tá parecendo um xirinho lá Do Cavaleiro Zodíaco Nossa, eu tô parecendo um dragãozão Eu vou te morder Gostou? Gostou do meu dragão Na minha forma de dragão? Gostei, gostei, Loki Como que é um dragão rouge? Vai, dá o rouge do É o macaco, Loki É que meu macaco é dragão-macaco É a junção Eu entendi, entendi, entendi Ó, o Flash O Flash nem vou falar Quem tá conversando com o namorado Porque até porque, né, Nitro Pelo amor de Deus Pra alguém querer namorar o Flash Tem que tá com o olho todo errado Tem que ser ceguinho Tem que ser, tem que ser, tem que ser tudo Não tem como, tá ligado? O Flash, ele fala toda vez pra nós Ai, tal, que tu namorada, tal Não, não, ceguinho Ceguinho é pouco, né, Flash? Você não consegue Meu Deus do céu O Flash não toma banho É fedido Demais Feio Não, mentira Orelhudo Tudo errado, tudo errado Dentuço Tem, não, a gengiva dele A gengivola A gengivola dele vai longe Mas enfim, olha Agora que a gente fez a armadura de dragão Fizemos isso aqui O nosso objetivo é encontrar o nosso Lonitro Ou Asa da Noite Como você preferir Porque o Gui não gostou de Lonitro E ele falou que sentiu ciúme, Nitro Mas enfim O quê? É, ele ficou com ciúme da gente Mas enfim Ou Lonitro ou Asas da Noite Que era um dragão que tinha preto, bonito pra caramba Que a gente tinha aqui Ele tava nesse Nessa jaula Só que eu bati no Gui sem querer Ele botou fogo no negócio Se você não assistiu Tem um cardzinho aparecendo pra você Assiste lá Os episódios da série E agora O objetivo é encontrar ele Só que A gente não tinha esse chifre Então a gente ia chegar lá Não ia ter o que fazer Porque o dragão ia tá voando Agora a gente tem um objetivo O nosso objetivo É encontrar um ovo de hipogrifo Porque o hipogrifo Ele não foge da gente A gente montar no hipogrifo Fazer a armadura de hipogrifo E ir atrás do Lonitro O Lonitro provavelmente tá pra lá Tá algum lugar pra lá Só que a gente não tem como encontrar Porque ele tá voando Provavelmente Só que Eu pesquisei o negócio no mod E os dragões Eles não voam pra muito longe Eles ficam voando em círculo Numa quantidade de 60 blocos por 60 Então eles não ficam Saindo muito distante Então ele deve tá por ali Rodando, rodando Várias vezes Então De barco a gente não vai conseguir pegar O único jeito é Ou do mexicano Um outro dragão Pegando um ovo Só que isso a gente não tem no momento Ou Pegando um hipogrifo Só que eu não sei Se aquele hipogrifo Vai ter um ovo Eu não sei se ele é fêmea Eu não sei nem se é assim que funciona Eu já tentei Abrir um outro mapa E matar hipogrifo Pra ver se Dropa o ovo Do hipogrifo Mas não dropa Eu não sei se tem chance Se tem porcentagem Mas não dropa E eu não quero arriscar Chegar aqui e matar No nosso hipogrifo Que ele é maravilhoso E não acabar Não dropando nada Tá ligado Então eu não sei O que fazer Na real Eu não sei se eu tenho que vir aqui Oi carinho Dá batata pra ele Pra ele virar meu Podia ser assim né Nito Podia ser que nem você Olha comigo Eu quero dar batata pra mim A gente vê no seu amigo Na hora A namoradinha deu batata Quando você foi namorar Com ela Pediu namoro A cara é boca O Loki tá me zoando É mentira Não ela não aceitou batata não Hipogrifo Hipogrifo é mais difícil Que você Nito Ele não troca os amigos Pela crush Oxi Não O louco Mas enfim Se vocês souberem Alguma forma de pegar O ovo do hipogrifo Se é matando ele Ou se é dando algum item Pra ele comer Ou tudo mais Deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar Saber a opinião de vocês Deixa aqui também dicas E o que vocês querem Que a gente faça Aqui na série Que também é muito importante Esse hipogrifo aqui Não é meu Até porque eu não consigo Fazer nada com ele Não consigo subir nele Não consigo É... Domesticar Não consigo nada Ele só me ataca Se eu bater nele O que? Agora eu fiquei curioso Como é que você trouxe Esse hipogrifo pra ir? Corda Corda e força de vontade Meu amigo Conhece essas duas coisas? Ah, opa Muita mais vontade Pra subir essa montanha Com esse cavaleiro Não, e a gente tava longe Pra cá A gente tava bem pra lá Muitos blocos Muitos blocos Mas enfim Nitro Boa sorte no seu novo namoro Flash Toma banho Que é bom Ainda mais que a gente tá No horário de verão agora Então eu acho que O verão tá chegando aí Você deve tá suando agora Então toma um banho Por favor E também Se você gostou do vídeo Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Que é muito importante Passem todas as redes sociais Twitter, Facebook Instagram Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo, um dá Falou e tchau Fui Tchau 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 Tchau